Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Nós vamos estudar aqui didática, o livro do José Carlos Libânio, livro completérrimo, tem tudo de didática, costuma cair em um monte de editais, várias ementas, inclusive de concurso de Estado, sempre trazem aí muitas bancas, gostam de seguir a sequência do livro do Libânio e cobrar depois as informações com base nos conteúdos desse livro e de outros livros também do José Carlos Libânio, outros livros sobre gestão, enfim. No didática a gente vai começar estudando prática educativa, pedagogia didática. Conforme eu for vencendo os capítulos, as partes do livro, eu vou já resolvendo exercícios com vocês para não deixar tudo lá para o final, ok? Já adianto que nós teremos algumas aulas aí, tá? Galera que gosta de resumão, fica difícil porque nós trabalhamos com livros e quando você está ali diante do livro, você, a gente percebe que tem muita informação importante, então aquele resumão de, ah, trabalhar o livro inteiro em meia hora, isso não vai dar, beleza? Então nós temos aí bastante coisa para ver, ok? Mas tudo em prol de uma boa aprovação, né? Prática educativa, pedagógica, no caso pedagogia e didática. Vamos começar, do começo. Gente, começando, o que é a prática educativa? A prática educativa, nós temos que pensar nela associada à prática social, tá? Vou colocar aqui, ó. Então se eu tenho uma prática social, trabalhar, por exemplo, viver em sociedade, cumprir regras, produzir de certa forma, participar das instituições, quer dizer, é necessário saber como fazer isso, estar preparado para a vida social, para as práticas sociais, não é? Então a prática social, ela requer necessariamente o quê? Uma prática educativa. Seja na instituição escolar ou fora dela, nós vamos ter várias instituições oferecendo práticas educativas, formando o sujeito, né? Formando o sujeito. Então a prática educativa vem a ser o quê? O ensino é uma das tarefas educativas exigidas pela vida em sociedade. O trabalho docente é uma das modalidades específicas da prática educativa, mais ampla, que ocorre na sociedade. Então existem muitas práticas educativas. O trabalho docente, o trabalho professor realiza dentro da escola é uma das modalidades específicas de prática educativa mais ampla. Dessa forma, Vinícius, para onde que nós vamos agora? Didática, vejam aqui, uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educacionais, que são sempre sociais. Quando eu falo que as finalidades educacionais são sempre sociais, aí vem a concepção do libânio, né? Porque nós ensinamos com base numa realidade social. Então a escola e sociedade estão interligadas. A escola olha para a sociedade e percebe as demandas, o perfil social, os interesses políticos existentes. Então eu preciso formar esse aluno para uma sociedade concreta, real, com valores, com interesses, com regras, né? Então a didática, ela também olha para esses, vamos dizer assim, para essas finalidades sociais para ajustar o processo de ensino, melhor processo de ensino. A didática é uma disciplina pedagógica, olha que interessante. Está dentro, portanto, da pedagogia, ok? A gente pode colocar que a didática é um dos ramos de estudos da pedagogia. A pedagogia tem outros ramos de estudo. Um dos ramos de estudo da pedagogia é a didática. Nesse caso, ela está fundamentada na pedagogia. Então, por exemplo, a pedagogia se interrelaciona com outras áreas, que a gente já vai ver agora na sequência. Com a filosofia, com a psicologia e todos esses conhecimentos que a pedagogia vai e busca na psicologia, na sociologia, na antropologia, etc., todos eles são utilizados nas disciplinas pedagógicas. No caso, a didática, quando o professor vai organizar a sua prática de ensino, organizar recursos, metodologia, organizar todo o processo instrucional, objetivos, planejamento, avaliação, currículo, enfim, ele segue concepções, bases teóricas de educação, etc., que provém da pedagogia, tá? Bom, o que mais, Vinícius? Pedagogia, especificamente, é a ciência. Então, pedagogia é ciência, ok? Que investiga a teoria e a prática da educação. Não só a teoria da educação, como a teoria e a prática da educação, nos seus vínculos com a prática social global. Então, a forma como o Libano está entendendo a pedagogia é ciência que investiga teoria e prática da educação, mas isolada? Não, não é prática da educação isolada, é nos seus vínculos com a prática social global. Ao estudar a educação nos seus aspectos sociais, políticos, econômicos, psicológicos, para descrever e explicar o fenômeno educativo, a pedagogia recorre à contribuição de outras ciências, como filosofia, história, psicologia, economia, poderia colocar aqui também antropologia, sociologia, história, ok? Então, está aí um ponto referente à pedagogia. E os estudos pedagógicos, que têm ampla contribuição dessas áreas aqui, eles vão convergir onde? Lá na didática. Então, vamos colocar aqui, os estudos pedagógicos convergem na didática, ok? Ou seja, nós estamos falando dos modos de ação pedagógica na escola. Converge nos modos de ação pedagógica na escola, de acordo com o Libano. Então, dependendo da base pedagógica, nós vamos ter a organização de certa prática educativa, de determinada prática educativa. Lembrando que as práticas sociais, elas são muito amplas. Eu coloquei aqui prática social no singular, gente. Então, isso aqui é um outro ponto importante. Por quê? Como nós vimos, a prática social requer prática educativa. A vida em sociedade, as instituições, uma delas é a escola. A escola vai ensinar por excelência, formalmente, de forma sistematizada e tal. Todos ensinam. Todas as instituições, de certa forma, vão passar a cultura, vão ensinar o sujeito a participar da vida social. Por isso que a gente diz, então, que prática social acaba requerendo prática educativa. Agora, nós temos que entender a prática social no plural. Então, voltando à prática social aqui, elas são muito amplas. Portanto, a gente estava falando de pedagogia, eu vou fazer o link agora. Nós podemos dizer que existe, por exemplo, uma pedagogia familiar. O que seria a pedagogia familiar? A pedagogia familiar seria a forma de se conceber a formação do sujeito, de se trabalhar a formação do sujeito dentro do ambiente familiar. A partir do quê? A partir das crenças, a partir da cultura de uma certa família. Então, os pais educam os filhos com base na sua cultura, nas suas crenças, naquilo que eles aprenderam. A escola não educa. A escola ensina, mas ela ensina com base em todos os estudos científicos que foram realizados no decorrer do progresso da história da humanidade. Então, nós temos a pedagogia familiar. A gente tem a pedagogia, por exemplo, política. Poderia colocar religiosa. E, obviamente, pedagogia escolar. A pedagogia escolar é o modo da escola de se organizar para ensinar, carregando fundamentos que vão embasar as práticas educativas, dentre outras pedagogias. Ok? Então, a discussão do Libânio é bem ampla. Por quê? Porque ele sempre leva em consideração o fator político. Ele não fica isolado aqui no fator pedagógico. Então, é sempre assim. A escola em interação com a sociedade. A pedagogia que se utiliza na escola, sempre olhando para o aspecto político da sociedade. Bom, vamos lá, então. Dando continuidade. Prática educativa e sociedade. Prática educativa e sociedade. Antes de mais nada, antes de falar aqui, colocar esse trecho para vocês, esse primeiro trecho, eu quero só já conceituar a prática educativa. Então, prática educativa é fenômeno não apenas social, como universal. Qualquer lugar que você for, qualquer comunidade, grande centro urbano, enfim, sempre vai haver o quê? Sempre há ali a intenção de formar pessoas. Em grandes centros urbanos, muitas instituições trabalhando no processo de formação das pessoas, oferecendo práticas educativas. seja a prática educativa mais formal da escola, ou uma outra prática educativa, sempre tem. O sujeito está sempre recebendo instrução, formação, para poder viver em determinado grupo, para aprender coisas, enfim. E isso é universal. Qualquer lugar que você for, qualquer país, você vai ter ali um modelo de prática educativa. Às vezes, com grandes sistemas educacionais complexos funcionando, às vezes de forma precária, mas ela existe. Então, toda a sociedade tem essa ideia de que é importante formar o sujeito. A pessoa, quando nasce, ela não nasce pronta. Ela nasce dentro de um grupo social, dentro de um meio. Esse meio herda cultura, produz cultura, e ele vai, obviamente, formar os membros do grupo. Vai ali haver essa necessidade de formação dos membros do grupo. Então, nós podemos dizer o quê? Que a prática educativa, eu tinha falado para vocês, é fenômeno social universal, mas é uma atividade humana necessária. Quer dizer, para o sujeito existir, para as, vamos dizer, para as sociedades funcionarem, nós temos que ter prática educativa. Então, tá, Vinícius. Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos. Auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais. Prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. Não há sociedade sem prática educativa, nem prática educativa sem sociedade, porque a prática educativa está voltada para quê? Para a vida social. Para a vida social. Então, para completar aqui, eu vou colocar assim, ó. Prática educativa. Trata-se, então, de um processo para prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos no meio social. E olha a palavra que eu vou usar nessa síntese. E transformá-los em função das necessidades econômicas, sociais e políticas. Processo, então, para prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais. Esses conhecimentos vão tornar os indivíduos aptos no meio social para viver no meio social, para executar funções e atividades? Sim. Mas, mais do que isso, transformá-los em função de necessidades econômicas, sociais e políticas. Então, nós estamos diante de um autor que é autor também de uma tendência pedagógica, que é a tendência crítico social dos conteúdos, que tem uma postura crítica com relação à educação, à sociedade. Então, a educação, ela não serve simplesmente para fazer com que o sujeito esteja apto a viver em sociedade, mas também fazê-lo enxergar a sociedade. de uma forma crítica, participar da sociedade, de uma forma ativa, interessada, buscando transformar realidades, uma realidade injusta para uma realidade mais justa, uma realidade de desigualdade para uma realidade de igualdade, uma realidade de exclusão social para uma realidade de inclusão social. Então, a prática educativa vai além de ser uma mera prática pedagógica, por quê? Porque o pedagógico na visão do Libânio tem pelo menos duas dimensões, uma dimensão educacional, técnica, pedagógica e uma política. Bom, continuando, gente, nós temos aqui, vamos ver isso aqui, ponto 1, educação, tem o influências aqui, influências do meio sobre o indivíduo, manifestam-se através de conhecimentos, experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, transmitidos, assimilados e recriados pelas novas gerações. Bem, então, nós vivemos numa sociedade sendo, obviamente, influenciados por todos esses fatores aí. E agora, desses três aqui, nós temos educação em sentido amplo, educação em sentido estrito, educação não intencional, educação intencional, educação não formal e educação formal. Então, aqui uma ampla discussão sobre todos esses pontos. Vamos começar a falar da educação em sentido amplo, a diferença, e em sentido estrito. Educação em sentido amplo. Ok. O que é isso, Vinícius? Educação em sentido amplo. Nós estamos falando aqui de todos os processos que ocorrem no meio social. Tudo que ocorre no meio social tem uma natureza educativa, instrui, de certa forma, educa, ensina, faz com que o sujeito possa partir dessas ocorrências, dos fatos sociais, etc., aprender coisas novas, mas isso não ocorre intencionalmente. não é um processo intencional que ocorre de forma planejada e tal. Então, nós dizemos que é educação em sentido amplo, que são, então, os processos que ocorrem no meio social. Só que não são situações organizadas. E aí vem o nosso ponto bem importante que é para você caracterizar isso na hora lá de responder a questão na sua prova. Então, são, na verdade, vamos dizer assim, são situações, nós temos aqui situações causais, espontâneas e não organizadas. E não organizadas. trata-se, então, de uma educação não intencional. Educação não intencional. Educação informal, em outras palavras. Podemos pôr aqui também, informal, mas, de uma educação Então, assim, várias instituições sociais, gente, vão oferecer, vamos dizer assim, esse tipo de prática educativa, essa educação em sentido amplo. Então, sei lá, posso pegar aqui associações, só participa lá da vida nas associações, aprende muitas coisas, mas a associação não está ali preparando formas de instruir, de orientar o sujeito e tudo mais. Sindicato, por exemplo. Etc. Por outro lado, temos também o quê? A educação em sentido estrito. Educação em sentido estrito. O que seria a educação em sentido estrito? a primeira nós colocamos processos que ocorrem no meio social, de forma geral. Em sentido estrito, aí o processo vai ocorrer em instituições específicas. Agora nós temos instituições específicas responsáveis por um processo educacional agora mais organizado, pensado, planejado, que é realizado de forma deliberada. Então ocorre em instituições específicas. Ocorre em instituições específicas. Essas instituições elas definem, por exemplo, objetivos que devem ser cumpridos. e aí nós temos uma formalidade nesse processo. Uma formalidade. Essas instituições, gente, só um detalhe, na hora da prova pode ser uma grande de uma pegadinha. Para o libânio, essas instituições específicas, elas podem ser instituições escolares ou não. O que marca, na verdade, as instituições que oferecem educação em sentido estrito é o desejo, a intenção de instruir o sujeito. trata-se de uma educação escolar, mas também pode não ser uma educação escolar. No entanto, o que nós temos é o desejo de instruir o sujeito. A finalidade de instrução é explícita. Ok? Então, antes de mais nada, essas instituições específicas são instituições escolares ou não. Mas o que aparece em comum é com finalidades explícitas de instrução. então é uma prática você pode colocar aí é uma prática consciente é uma prática deliberada e é planificada porque ela é organizada para atender todos para atender a todos planificada portanto. E aí nós temos nessa primeira classificação educação em sentido amplo educação em sentido estrito. acredito que não seja difícil. Ah, só aqui para complementar né? Então é uma educação intencional ok? Existem por exemplo objetivos definidos planejamento trata-se de uma educação intencional diferente da anterior não intencional. Ok? Tá. Bom analisando aqui nós temos também o que? Educação não intencional e educação intencional que já entra nisso que nós acabamos de ver e educação não formal e educação formal educação não formal e educação formal então mais uma diferenciação. Primeiro educação formal o que seria a educação formal ela vai ser realizada na escola e em outras agências ou instituições que queiram que estejam preparadas e possam formalmente ensinar o sujeito formar o sujeito oferecer instrução e educação ok? Então realiza-se em escolas e outras agências de instrução e educação qual que é a principal delas Vinícius? É a escola principal delas é a escola a principal instituição que vai oferecer essa educação formal ou então instituições de educação em geral que sejam formais nesse caso nós temos o que? As ações de ensino que são oferecidas aqui elas serão organizadas ações de ensino devidamente organizadas então existem por exemplo objetivos claros sistematização orientação didática recursos didáticos o processo é todo organizado todo organizado por quê? Porque existem objetivos claros a serem cumpridos e aí nós vamos ver quais são os recursos procedimentos didáticos adequados para que o aluno possa alcançar os objetivos propostos ou aluno ou indivíduo né bem e a educação Vinícius não formal como que seria a educação não formal é aí que nós vimos a educação formal então ela realiza-se em escolas e o Libani vai dizer em outras agências de instrução e educação inclusive ele dá aqui como exemplo uma outra instituição que é a igreja tá a igreja também está aqui nessa educação agora é óbvio que a educação formal obrigatória que toda criança tem que passar por ela e a escola mas vamos lá comparando e a educação não formal como que funciona bem a educação não formal ela é uma atividade educativa estruturada fora do sistema escolar convencional tá ela é estruturada fora do sistema escolar convencional eu confesso pra vocês que nesse momento o Libani ele deixa de uma forma muito aberta isso e gera um pouco de dúvidas tá gera um pouco de dúvidas as provas cobram o seguinte educação formal é aquela planejada organizada sistematizada quem forma por excelência que tá ali ó principal instituição é a escola tá no caso das outras da não formal vejam que não formal é diferente de informal ok não formal é diferente de informal você não pode confundir isso no caso da não formal é uma atividade educativa estruturada a informal não é estruturada nada estruturada é totalmente espontânea essa aqui é uma atividade educativa estruturada fora do sistema escolar convencional fora do sistema escolar convencional dá um exemplo Vinícius movimentos sociais exemplo movimentos sociais os movimentos sociais tem uma estrutura tá trata-se de uma atividade educativa estruturada fora do sistema escolar convencional a gente pode ter por exemplo os meios de comunicação de massa tem toda uma organização para comunicar para informar meios de comunicação de massa etc ok uma coisa que é importante é o seguinte ah mas então qual que é a mais importante dessas práticas não tem a mais importante a educação gente é um fenômeno social todas essas práticas se interpenetram todas elas então eu tenho por exemplo educação formal e educação não formal presentes diariamente na vida do indivíduo e eu por exemplo professor que vou para a sala de aula ensinar por exemplo geografia exercer uma prática formal eu levo para aquele contexto outras práticas não formais exemplos estilos de convivência de participação na vida social necessidades educativas que ocorrem fora da escola tudo isso acaba aparecendo no processo educativo formal também então as práticas se interpenetram 30 minutos de aula comprida eu vou dar uma pausa e a gente já volta para dar sequência tem bastante coisa para nós vermos até daqui a pouco